Jogo dos 7 erros da Bela e a Fera Se quer ver mais vídeos iguais a este, se inscreve no canal e já deixe seu like. Anote quantos erros você conseguiu achar e fique até o final para saber a sua pontuação. 1 1 3 4 5 5 5 6 6 8 7 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 22 23 15 15 16 16 20 21 22 23 23 24 24 23 23 24 25 25 28 28 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, quantos erros você conseguiu encontrar? Compare com a tabela e descubra o quão inteligente você é. Se gostou do vídeo, já deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos e até a próxima!